E você vai conhecer agora uma linda história de amizade da Ruth e do Gleibson. Sem a visão, ele recebeu um álbum de fotografia inclusivo. Vamos conhecer como isso funciona na prática? Com o tato, o Gleibson vai fazendo uma releitura de lindos momentos da vida dele. Sem visão, ele ganhou um álbum inclusivo. A ideia partiu da amiga e comadre, a artesã Ruth, que fez um curso e resolveu presentear o amigo. Eu aprendi todas as técnicas, o braile, e aí cada página é montada num processo mais demorado. Vamos dizer que a gente tem que bordar, tem que tentar as texturas, tem que testar o braile, testar tudo para que ela faça sentido para ele. Porque cada página a gente tem que colocar coisas que vão fazer ele lembrar aquele momento. Não é igual para mim, para você que enxerga, que só de ver a foto a gente já vai ter o máximo de informação possível. Hoje, aos 51 anos, o Gleibson não enxerga mais nada. Desde criança, ele luta contra uma retinose pigmentar, doença sem cura, que pode deixar a pessoa cega. Ele foi alfabetizado com um sistema de tinta e agora, com o álbum, está aprendendo o braile, cheio de alegria com o presente. Para mim foi uma novidade, um presente, ter as minhas lembranças na ponta dos meus dedos. Muito bonito, sabe? Eu revivei situações da minha vida que muito tempo eu não revivia. Muito interessante e, assim, gratificante. A Ruth levou três meses e meio para fazer o álbum. E o sucesso foi tanto que, inclusive, já tem pessoas procurando ela também para fazer novos álbuns. São mais gente que perceberam o quanto a fotografia pode promover a inclusão de pessoas especiais. É só você se colocar um pouquinho na visão do outro. O que o outro poderia ter? Onde você se cabe naquela história? Não é onde ele tem que se caber, se encaixar. A inclusão, para mim, mais é isso. Eu consegui me encaixar. Então, se, através do artesanato, eu conseguir encaixar um pouquinho mais para aquela pessoa, já é uma inclusão. E depois dessa experiência, o Gleibson deixa um recado para quem acha que os olhos representam a única forma de ver o mundo. A nossa visão, ela precisa ser uma visão do coração. Então, se você tem visto na sua vida só tribulações, aproveite agora esse momento e sinta que você ainda está vivo e que você pode enxergar o mundo de outra forma. Onde a gente andar? Nós precisamos ser a luz do mundo. E aí